Bom, vamos lá galera, parte 2 do vídeo, tive um problema aí com questões técnicas, meu celular descarregou e aí acabou interrompendo aquela parte do vídeo, mas vamos lá, voltando ao assunto né, parte 2 vamos lá, estava bastante acostumado com o Astra, é um motor muito mais forte que esse, mas esse carro é um carro excelente agora já estou aqui fazendo outro trajeto, estou indo trabalhar agora, trabalho na cidade vizinha aqui né, trabalho em Campinas, no aeroporto de Viracopos, então eventualmente dia de chuva, dia que está muito frio, que eu não vou de moto, eu acabo indo de carro tá, sou um pouco sujeito aí a estar falando né, é, vamos lá pista agora, que eu vou pegar um pedaço de pista, depois eu caio em um trecho urbano para fazer o desvio do pedágio tá, vamos lá carro, comportamento dele na estrada, confortável, estabilidade fenomenal ok o Honda Fit ele é um carro pequeno né, um entre-eixos pequeno e um carro um pouco alto né, mas a sua estabilidade é excelente ok, nossa eu que estava acostumado com um carro maior que esse, a Astra né, Saveiro, Vectra, o meu pai tem uma Spin também, o Honda Fit é um carro muito ágil tá, eu acho que vale muito, muito, muito a pena, muito, muito tá, é um carro que não quebra, é um carro confiável, é um carro ágil, é um carro espaçoso interno, ele te dá um conforto enorme, ruído, quase não tem, barulho de acabamento também, o meu a princípio, tudo ok, belezinha, sem fazer barulho tá, ar-condicionado, direção elétrica tá, o câmbio preciso, muito bom do CVT tá, é um câmbio um pouco lento assim, na saída só, mas é, a gente não vai ficar tirando racha com ninguém né, saída de semáforo, essas coisas, pra mim a situação do uso do dia-a-dia, uso urbano, misto, trecho de estrada, é um carro com câmbio que me atende muito bem, câmbio excelente tá, gosto bastante aí, de vez em quando, dar uma aceleradinha né, por mais que frisei bastante, que é o motor 1.3, esse carro é excelente tá, vou pegar um pedaço aqui de, sair aqui agora na estrada aqui, tá um pouco chovendo, não vou abusar, tá bom, vamos lá, é, o meu uso ele agora aqui, na cidade, andando no etanol, ele tá marcando aqui agora pra gente, cadê, vamos lá, 8,7km, tá, porém, andando tranquilo, sem forçar, tá, bom, acabou de me passar aqui, vou fazer uma retomada aqui, já consegui ultrapassar o up aí com facilidade, já tô a 120km por hora, tá, então assim, é, dessa saídinha que eu fiz ali de 60 a 120, é um carro excelente, nossa, é, pra mim é o que me atende, tá certo, dia a dia aí, com esse carro aqui, pra mim é maravilhoso, tá, conforto, é o que eu preciso, ar-condicionado ligado, carro trabalhando aí, tudo perfeito, cheguei na velocidade da rodovia aí, tipo, com chuva aí, trecho andando a 100, 90, 80, rotaçãozinha, trabalhando a 1.800 rotação, tem uma economia muito grande de combustível, aí eu consigo fazer tranquilo no etanol aí, os 12, 13 no etanol, tá, andando nessa velocidade aí de 80 a 90, tá, é uma média excelente, tá, haja vista que eu estou com o ar-condicionado ligado, todo o conforto do carro trabalhando pra mim, somzinho, multimídia, você consegue instalar facilmente nesse carro, tá, retrovisores elétricos, ok, dá mais uma pisadinha aqui, ó, você tá vendo que ele me atende muito bem, ó, a rotação, ela joga a cavalaria pra você muito mais cedo, né, então eu já tenho que logo meter o pé no freio, tá, é, um carro excelente, um carro, bom, é, pra fechar com chave de ouro aí, é, as últimas palavras, muito, muito satisfeito com esse carro, carro espaçoso, confiável, não quebra, ágil, econômico, tá, muito bom, só suspeito pra falar, porque tem um desse aqui há um tempo já, mas olha, vamos ser sincero, na mesma faixa de preço aí, 30 mil reais, vou sair do Honda Fit, do Honda, né, uma linha Honda, linha confiável, mecânico ok, carro muito bom, é, carro confiável, pra, pra quais opções, né, vamos lá, um Onix, talvez, um HB20, aí, do, né, já vista que esse carro é um carro 2010, é, um pouco mais antigo que esses daí, só que, ele me atende tão bem quanto, né, e, olha, fenomenal, show de bola, tá, fiquei chateado, porque fiquei sabendo que ao fim desse ano de 2021 vai encerrar a produção do Honda Fit, né, mas é um carro que fez história pra linha Honda, tá, acredito eu que marcou muita geração aí, né, e vai marcar ainda, né, o pessoal vai, sempre ouvir falar desse carro, e é isso, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo aí, vamos seguir aí, que eu tô um pouquinho atrasado aqui, eu vou dar uma pisadinha agora aí, galera, e é isso aí, agora é só acelerar, valeu, falou, obrigado.